A Ute consertou, mas agora tá na hora de domar você! Isso! Acelera as coisas, Valtriek! Vai pra cima! Hoje veremos o desenrolar da batalha do Free contra o Lui. Veremos o Valt buscando mais poder do seu Valtriek, e ainda o Shu que enfrentará o Olho Dourado. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. O Lui começa a rir que nem maluco, e fala que quer ver mais disso aí, onde a terceira batalha é anunciada. E Lui fala que o Free já pode vir pra cima se estiver pronto. Mas a contagem começa, e ambos os players giram seus bays. Onde tudo começa com o Fafnir em alta velocidade, surpreendendo até o Valtriek. E Kuzá fala que ele tá muito rápido. Que esquiva! O Fafnir se alimentou da energia extrema do Free, e entrou na arena como um raio! Ele dá a volta para pegar o centro! Essa é a maior energia que eu já vi ele liberar, é muito impressionante! Ele nem se mexe! Luinor, você já sabe o que fazer! Já vi rochas que saem mais facilmente do lugar! Peraí, acho que disse uma coisa certa! O Fafnir lançou a âncora e tá preso no chão! Ele não cede um centímetro! Não pode ser! Eu nunca vi isso antes! É um lançamento novo? Bom, é o que parece, Rimsson! Quanto mais rápido ele gira, mais força pra baixo ele exerce, o que dá uma estabilidade inigualável! O Luinor tá encrencado! Com o centro de gravidade embaixo do adversário, ele não encontra uma brecha boa para bater! Lui fala que só tá começando, e pergunta se isso aí é o melhor que ele pode fazer. Onde em seguida manda o Free se preparar, onde já vemos o seu grande avatar, e Lui fala que não existe defesa contra o choque dragônico. E assim o Luinor vai com tudo pra cima em mega velocidade, porém o Free não tá pra brincadeira. Saiu como um raio! Agora é o seu fim! Outra ruptura! Trey Fafnir, vitória por eclosão! Free de la Roya é o vencedor! Isso é muito surreal! Essa força é mesmo de outro mundo! É! Muito forte! O melhor Blader do mundo nos deu um lembrete do porquê ele tem esse título pra começo de conversa! Quando você pensa que já viu de tudo, essa garotada tira um coelho da cartola! O Valt fala que essa foi a partida mais emocionante que ele já viu, e fala que tá muito animado. E Chefão sai correndo atrás dele. Já a Cris fala que o Free foi em seu limite e pergunta se ela deve se preocupar. E Raul fala que não faz sentido tentar o impedir. Mas é cortado pro Valt falando que o Raul consertou o Valtriek, mas que tá na hora de domá-lo. Mas agora tá na hora de domar você! Ah! É isso! Acelera as coisas, Valtriek! Vai pra cima! Cara... De novo não! Agora o seu Bey pode atingir velocidades que antes eram inconcebíveis, mas controlar essa energia depende de uma coisa. Seu lançamento tem que ser perfeito! Botou pressão! Vai ser difícil de controlar! Devoção é a chave! No seu nível atual tem o necessário pra fazer isso acontecer! Então vamos nessa! Lançamento pra fora da arena! Ah! Por que eu não consigo acertar? Galera, a próxima partida vai começar! O Norman contra o Olho Escarlate! Chefão pergunta se o Valt quer assistir. Valt fala que quer sim e fala que eles ainda tem tempo. Porém, do nada, o Silas aparece perguntando quando o Valt vai aprender. Onde ele fala que não é pra se matar de treinar, mas sim treinar com inteligência. Porém, Valt fala que não entendeu nada e Chefão fala que eles são inteligentes. Tô falando do seu bem! Solta a peça nova! Mas ele tem que dominar o gênese especial do Raul. É, e ele vai ficar mais fraco se soltar. Alterar duas variáveis ao mesmo tempo é a receita para o desastre. Isso é um fato científico. Deixa eu mostrar pra vocês como conduzir um experimento de verdade. Sai! Vai lá, Einstein! O Ark Balcash é tipo defesa, assim como o Kinetic Saturn. Vai, Baldi! Chega mais! Vamos simular sua próxima partida. Valeu, Silas! É! E voltamos com mais ação! É a vez do Grupo A se meter na quinta fase. E vamos começar com o confronto da Cova das Serpentes. Esse Blender é tão malvadão que já segurou uma vaga nas semifinais. É o Chuco Renai! E no canto vermelho, ele venceu duas, ele perdeu duas. Mas se ele levar essa, as semifinais vão ficar bem perto. Norman Tarver! Será que o Olho Escarlate vai conseguir continuar massacrando na competição? Ou o Norman vai ser o cara que vai estragar a festinha dele pra reivindicar uma vaga no topo? Apertem os cintos, meus amigos, porque já vamos descobrir. Escuta bem. O único motivo pra eu estar aqui é pra acabar com você. Hoje eu vou dar um basta na sua sequência de vitórias. Primeira batalha! Eu venho te estudando. Sei mais sobre você do que qualquer um. Aonde quer chegar, é melhor você ter medo. Muito medo. Cumpre seu Beyblade original o mais barato possível. Ou seu Beyblade fake que vem com as peças corretas. No comentário fixado desse vídeo, tô deixando os links de tudo. Arenas, lançadores, Beyblades fakes e Beyblades originais. É nessas lojas que compro os meus Beyblades. Não perca tempo e garanta já o seu. Mas mano, se você quiser ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal. Pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso você queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra melhor. Simples assim. Três de vocês se comentarem a palavra melhor, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente melhor e boa sorte. Caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Free de la Roya enfrenta o Zender. E o pior acontece, pra assistir, é só apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais. Que você consegue comprar tendo 100 reais. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho